E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como conseguir um CSGO Prime totalmente de graça, beleza? E antes de começar esse vídeo é muito importante que você deixe o like aí no início, tá ligado? Pra fortalecer esse tipo de conteúdo, demora a gente trazer um conteúdo desse pra vocês, tá ligado, rapaziada? Porque é um conteúdo que requer um pouco da nossa dedicação, entendeu? Em questão de procurar alguns métodos, etc, entendeu? Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um método muito legal que dá pra você tá conseguindo aí Adquirindo o CSGO Prime, tá rapaziada? E antes de começar esse vídeo eu já vou começar fazendo sorteio dessa USP Cyrex aqui, beleza rapaziada? Pouco usada, muito bonita mesmo Pra participar, mano, não vou nem falar não, que é muito simples É só você deixar o like no início do vídeo, assistir esse vídeo até o final, comentar o número de 1 a 200 Caso esse vídeo bater 200 likes aí, eu vou tá fazendo sorteio dela pra vocês aí nos comentários, tá ok? Então é simples, mano, é só você deixar o like, comentar o número de 1 a 200 E você vai tá participando, assistindo até o final, tá ok? Vamos lá então rapaziada, eu vou mostrar pra vocês alguns sites hoje Que dá pra você tá ganhando skins E com as skins você automaticamente, skins e dinheiro, beleza rapaziada? Eu vou falar pra vocês, não tá dando pra ver Vou clicar em sacar 10 reais aqui, tá ligado rapaziada? Porque nós temos 13, né? Então vou sacar 10 Vamos lá então, ó Saca 10, confirmar no Pix, tá rapaziada? No Pix Eu vou começar galera, nem falando desse site aqui, eu vou abrir umas caixas com vocês também nesse site aqui Pra ver o que vai dar pra nós, tá? Apesar que eu tô sem áudio, mas não tem problema não, tá tranquilo Vamos lá então rapaziada, basicamente ó Vou mostrar pra vocês o aplicativo do Kawaii Tem muita gente que vai falar assim Ah não, Kawaii, pelo amor de Deus Eu vou mostrar pra vocês aqui, ao vivo e a cores É o seguinte, guys Todo dia eu tô pegando mais de 20 reais 30 reais, 10 reais Entendeu? Isso depende de tudo, da sua dedicação E da sua... Sua dedicação, basicamente Beleza rapaziada? Aqui ó Assiste a vídeos, você pode ganhar até 60 reais Imagina, de 60 reais O Prime do CSGO Hoje, a mais... Mano, o Prime do CSGO tá uns 80 e poucos reais, tá ligado? Imagina se você já ganhar 60 reais no Kawaii Já tá valendo, ah foi lá, não é DNX Eu já baixei o Kawaii, não dá pra mim fazer Galera, apaga todos os dados do Kawaii Exclui o Kawaii Instala outro Kawaii E aí, você vai utilizar esse código aqui Que eu vou passar pra vocês, ó Tá vendo? Esse código aqui em cima Você já vai tá ganhando dinheiro Só de utilizar esse código E depois, você vai automaticamente criar seu código E divulgar pra outras pessoas E galera, o que que você ganha utilizando o cupom DNX Fazendo essa bagaceira toda? É o seguinte, rapaziada Todo mundo que utilizar meu cupom Lá no Kawaii E assistir os vídeos Que você tem que assistir os vídeos, tá rapaziada? Você tem que tá dando continuidade Em assistir os vídeos Eu vou tentar pegar e doando umas skins Tipo o Mac 10 aqui, ó Discoteca, entendeu? É só você me mandar lá no meu Instagram Que é DNX CSGO Pra você tá ganhando mais um benefício Você vai ganhar dinheiro no Kawaii Assistindo os vídeos Vai ganhar divulgando o Kawaii Vai ganhar uma skin de utilizar o cupom Que eu vou deixar aqui na descrição O código, né? No caso, esse códigozinho aqui Mas vai falar DNX, mas eu não consigo usar Mano, dá um jeito Pega o outro celular Baixa na Play Store Faz qualquer coisa Assiste os vídeos Ganha dinheiro, tá? Que eu vou mostrar pra vocês aqui Ao vivo e a cores, tá, mano? Ao vivo e a cores Não tô nem zoando, não Eu tô com 13,94, tá, rapaziada? Vou clicar aqui, ó Vou clicar em sacar, tá? Vou clicar em sacar Deixa eu ver se vai carregar agora pra vocês Ó, já confirmou aqui já, rapaziada E já caiu, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui Que não é nem zoeiro, ó Já caiu, tá ligado? Nossa, mano Foca, pelo amor de Deus Tá vendo, ó? Se crede, pixe, recebi Acabei de receber Olha Nossa, eu tô vazando É mais conversa Aí ficou bom, hein? Aí Aí ficou bom, mano Aí ficou bom Quer ver vocês comentando Nada não, rapaziada Quer ver vocês comentando Nada não Vocês larguem, mano Vocês safados Mas entenderam, rapaziada? Aqui eu automaticamente Consegui ganhar uma graninha E por aí vai, tá, rapaziada? Por aí vai E você vai ganhando graninha E etc Vamos lá agora pelos sites Os sites é o seguinte, rapaziada Os sites você vai ganhar skins Skins CSGO Que nem aqui no CSGO Case Se você vir aqui, ó Você tem que vir Eu não sei se é nesse maisinho, mano Nesse maisinho aqui Você vem em reference code Ou promo code Você vai ganhar 50 centavos De utilizar o cupom DNXCSGO, tá, rapaziada? Pra retirar aqui Você precisa pôr 2 dólares Mas compensa fazer isso? Pensa fazer isso Por quê? Porque, tipo assim Todo dia você tem acesso A caixas grátis Beleza, rapaziada? E eu já vi Um inscrito meu Ele mandou print pra mim Que ele ganhou Essa Desert Eagle Code Red De 50 dólares Mas se você ganhar uma Desert Desert Você compra 2, 3 Prime, tá ligado? Então aí vai de você E também Teve um inscrito Que ganhou uma faca De águas claras Não tem ela aqui agora Mas ele ganhou, tá? Vamos lá então, rapaziada O que que acontece? Eu tô com uns 8,76 aqui 8,76 já é uma graninha Eu vou tentar abrir logo Uma caixa da Covert Porque a caixa Covert É uma caixa muito top Tá ligado, mano? 7 reais Vamos lá Vamos abrir Vamos ver o que que vai dar, né, mano? Será que vem uma coisa boa? Eu tirei o som Porque é justamente Pra não atrapalhar o vídeo Tá, veio uma Neo Raiden Neo Raiden Se vier Factory New A gente estourou Não, beleza Deu bom, cara Fio testa de 6,67 65, né? Então tipo assim Ó, eu tô bem Eu tô no lucro Eu ganhei 60 Mais ou menos 65 centavos 66 centavos Assim de lucro, né, mano? Então beleza, rapaziada Vamos lá Tem 1,77 1,77 Galera, ainda sobrou 1,77 1,77 O que que eu vou fazer? 1,77 Dá pra abrir uma caixa Whiter Eu vou tentar fazer o seguinte A caixa de USP não compensa A caixa de Desert compensa já, mano Eu vou tentar abrir uma caixa de Desert Caso qualquer coisa Eu quero pegar uma Desert da hora, mano Eu já peguei uma Desert da hora Mas assim Eu queria uma Desert mais da hora ainda Não, Oxi Blade, mano Oxi Blade é o pior Desert Se for Star Trek Factory New Assim, né? Fio testa Galera, então ó A Mac 10 não teve no estoque Então vamos dar swap aqui E vamos tentar pegar um item Que a gente quer, né, mano? A gente quer um item Pode pegar uma Opa Hum, interessante Interessante Dá pra gente pegar uma WP Factory New Dá pra gente pegar um M4 Star Trek Eu vou tentar pegar, galera Quer ver, ó Esse agente não Esse agente é complicado Eu vou tentar pegar É... Cara Hum... Nossa, mano É complicado, viu, rapaziada Eu vou tentar pegar essa... Essa... Não, não, não Um dólar, não Um dólar é muito diferente Eu vou tentar pegar essa USP aqui, galera Vou pegar essa USP aqui E boa Vou enviar pra nós Enviar pra nós E ok Guys CSGOPolygon.com CSGOPolygon Render Code Não preciso nem falar Certo, galera? Não preciso nem falar Utilizar o cupom DNXCSGO Você vai ganhar um dólar, tá, rapaziada? E vim apostar aqui no site Tá valendo a pena Por que que tá valendo a pena, rapaziada? Porque é o seguinte Eles adicionaram Um novo método de aposta Que, tipo assim É... Tem um Dois Três Quatro E cada número desse que cair Você ganha 14 vezes mais Como se fosse o verdinho, tá ligado? Então, tipo assim, mano Se você saber jogar Se você saber qual cor que vai cair mais ou menos É 90% de chance de lucro, mano Então, dali, dali, tá ligado? Galera Só vim cá Utilizar o cupom DNXCSGO Utilizar o promo code Mano, dá pra você já ganhar umas moedinhas Dá pra você ganhar um... Um dinheirinho Se você já sabe apostar direitinho Você consegue arrancar skins tops Ou se não, até dinheiro Se você quiser dinheiro Você pode destacar em... Em criptomoeda E automaticamente em criptomoeda Você já vai tá ganhando dinheiro, né, mano? Dinheiro você transforma em reais E automaticamente ganha dinheiro Se vocês quiserem que eu traga um vídeo também Falando sobre como fazer isso Deixa o like aí E se inscreve no canal, demorou? Grande abraço Valeu, falou e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri